Fala, galera! Belezinha com vocês, pessoal? Seguinte, mais um dia aqui, em Londrina. E aí, bebê? Tá passeando? Não, trabalhando. O cara tá trabalhando de sunga pela casa, velho, com esse shortinho dele. É muito viado! E temos novas visitas. Chegaram novas visitas aqui na casa, olha, já estão aqui comendo. Olha, pegou nóis bem comendo. Que parece que eles só fazem isso o dia inteiro, que é comer, 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 olha. Tô cagado de fome. Se apresenta aí pra galera, bebê. Cadu. Caduzão. Eu vi o meu amigão cadu por aí, ó. E eu sei lá, porra! Tabata, oi, gente, tudo bem? Vocês são produtores, me explica. Produtores. Aham. Assessor da Mirella. Assessores. Você também é assessora? Assessores e amigos da Mirella. Pronto, resolvido. E a Mirella tá se produzindo, que ela demora um pouco pra se produzir. Ela demora cerca de três horas e meia. Posso produzir? Quatro vezes. Olha isso, chegou. Soca, 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 soca. Ô, tá bem passada essa blusa, hein? Não, tá passada. Olha, tá, tá top, olha. Comi molho, comi molho de... Aqui, ó. Olha, ficou boa, ficou boa. Ah, o Moscone pode falar muito, ela pode falar de pijama. Ah, o Moscone... O Moscone... Tá bem mal passada e gostando, cara. Caramba, mas já chegou milhão. É caso de cadeia. A Moscone veio com o pijama dela. O pijama da Marvel. Você tá se achando a viúva negra. Não, e eu acho que ela jogou na máquina tudo do lado. Pode fazer assim. Já gravou vídeo hoje, Moscone? Ô, meu filho, vários. É? Porque aqui trabalha agora. Você tá achando que tá na casa de férias. Não, eu tô. Ele acorda meio dia e vai dormir três horas da tarde achando que tá na casa de férias. Estou lá. Tudo bem, porque aqui tá pra gravar. Gente, eu preciso... Eu tenho uma certa idade, eu preciso de descanso, às vezes. É verdade. E enquanto isso, o pessoal não acabou de comer ainda. A Tabata, então, olha lá, não para. A Tabata tá no segundo. Aquele que vocês viram era outro. Esse é o segundo. Tá vendo, né, Cadu? E aqui... O que vai usar isso aqui, mano? O que vai usar isso? Posso saber, mano? Isso aqui é pra você. Mas que porcaria de vídeo vai fazer com a tartaruga, velho? Do nada. Ó, se eu fizer um malabares com essas três bolinhas aqui, você fica quieto até o primeiro jeito. Fico, vai. Uma tádiva dos ninjas. Era trollagem, não vou ficar quieto. Coisa nenhuma. Tava trollando, tava trollando. Ficar quieta é a mesma coisa que você pedir pro Ronaldinho Gaúcho parar de... Enrolar aleatórios. Enrolar aleatório. Mesma coisa que eu pedi pro papo parar de rezar. É, é exatamente a mesma coisa. É, realmente. Enfim que ela aparece, né? Deu porque eu tava... Foi a última? Ela tava duas horas e meia se trocando pra aparecer neste vídeo. Foi porque mandaram colocar dois shorts. Aí falou, então bota só um e... E vai. Ah, você tá economizando. Economizando na área. Pra não sujar, né? Entendeu? Pra não sujar... Pra não gastar com lavanderia. Entendi. O que é isso, né? Você tá... E aí? Ela tá com um chinelo de ursinho, mano. Gente, hoje eu tô louca. Tá muito louco. Sai de baixo! Olha que parece dois animais, sem freio. Mas não parece? Eu falei alguma besteira, gente? Pingou aqui a mosca minha. Pedro! Me derrubaram aqui! Pessoal, pode descer por aí. Não, já foi, menino. Pode descer por aí. Vai, vai. Vai, Carol. Isso, pode ir. Pode descer por ali, moscana. Eu tenho medo. Você tem medo? Eu não... Não, não, gente. Tudo pelo vídeo, vai. A Mirela já vazou. Eu tô aqui. Ai, então tá ali também. Não, vai, vai. Mirela, mas por que você não gostou da descida? De novo. Olha lá. Para de ser. Você tem que ser perigoso. Olha lá, olha lá. Olha que fofo. Essa é só de mãozinha dada. Eu achei que a Mirela tinha vazado. Ela tava só de butuca. Vai, Mirela. Faz um strike em todo mundo. Que aí? Eu vou sorrir. Você tá zombando da minha risada. Vocês vão fazer a thumb? Não. Caramba, Carolzinha. Ô, Carolzinha. Você quer matar um velho, Carolzinha? Pelo amor de Deus. Ô, Carol. Tá querendo me infartar, meu amor? Daqui a pouco cai morto aqui. Bom, tá escurecendo, olha. Escurecendo. Resende tá vendo algum vídeo engraçado. Deve ser os meus. É? Eu tô rindo do Pedro dançando. Olha o Dançando, olha isso. Olha lá. Nossa, a dança é muito bem. Parece o pateta da turma da Disney, velho. Quirino gravando o vlog. Mirela pronta pra dormir de pijamão. Mirela, que pijamão foda. Obrigado, Muka. Obrigado, Muka. É tudo que eu fiz. Eu tô aqui gravando o meu... Eu aqui gravando de boa com a Mirela, né? Eu querendo usar a Mirela pra engajar o meu vídeo no YouTube, vem o Muka e simplesmente rouba o teu conteúdo. Obrigado, Muka. O meu conteúdo mudou, hein? Não, eu vou falar. E a Mirela, você entende nada? Dois palhaços mandando besteira. Tá parecendo estar em rádio de show. Tem uma câmera aqui, tem outra aqui. Você tá de volta. Volta no rádio. Vai estar escuro, eu vou catar a garrafinha de água, eu vou tacar água em todo mundo. Eu vou lá pra vocês, quem te der. Fica difícil. Laís tristassa no canto dela. Mas peraí, olha quem chegou na casa também. Quem? 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 Carolzinha. Não, Carolzinha não. Carolzinha já tem dono, não é? Quer dizer... Carolzinha sou eu. E a Eliezinha? Irmãs. Irmãs. A gente vai morar junto, sabia? Vamos? É papo pra um vídeo. É papo pra um vídeo. Então é o seguinte, antes de vocês terem esse papo, eu como já vou gravar um vídeo na sua casa, a gente já combinou, né? Vou aproveitar que ela tá aqui, então vamos nós dois na sua casa. Tá bom, ela tá dormindo, eu já vou lá. Você tá dormindo hoje? Já peguei o meu espaço. Já? Vamos conhecer seu quarto? Bacana. É o nosso quarto, no caso. É o nosso quarto? Caramba, gente. Obrigado. Coisa boa, pessoal. Felicidade. O querido não para, velho. Agora ele tá fazendo stories, mano. E o presente tá ali, a mulher tá lá dentro. Ele tá tomando um café e falando, igual um louco. E aqui o casal. Aguenta. O querido já saiu da piscina, faz 80 horas. E ele tá aqui no dia. Ah, ele não foi tomar banho ainda. Eu saí da piscina faz tempo e tô assim. Pronto, daqui a pouco eu vou com uma camiseta. Com um saco cururu. Vocês gostaram do vídeo, eu infernizando vocês, que a gente quase terminou... Na verdade, eu mandei um abraço no YouTube, de que eu não tirar o vídeo do ar. Não obtive resposta ainda. Ah, tá. Você tá aguardando, mas você tem resposta. Você tá aguardando, mas você não deve nada pra ninguém. Você gostou ou não, você pode? Não. Ó porque eu revendo com ele a fazer muito vídeo, ó. Um litro de café por dia. A Mirela é o décimo segundo banho dela hoje. Não é? É. A Mirela é a pessoa mais higiênica que eu conheço. Ao contrário do Quirino. O Quirino é um banho a cada 12 dias. A Mirela é 12 banhos no dia. Ah, bom. Bom, galera, terminamos as gravações. Agora o pessoal tá comendo, ó. Pediu uma pizzona. Não, a gente tá numa dieta balanceada, né, Mirela? Muito balanceada. Tem uma coisa aqui. Vocês perguntam pra Mirela, ah, como é que você mantém o shape? Tá aqui, galera, ó. É com isso. Com isso aqui, olha. E o Quirino, em dúvida, o que vai fazer da vida ali, ó. Perdi daço. Legal, aí você já fica se refrescando, né? Exato. Tá calor, né? É porque aqui em Londrina tá parecendo que o maçarico tá ligando. É, não. Aqui tá uns 38 graus. Mas é isso aí, galera. Obrigado pelo carinho. Deixa o seu like aí. Se inscreve com muitas novidades ao vivo nesse canal. Muitas novidades mesmo, né? Mais do que eles pensam? Mais do que vocês pensam e menos do que a gente imagina. A gente imagina grande, mas talvez seja menos do que a gente imagina. Vai ter uma reviravolta geral nesse canal. Aguardem, confiem, se inscrevam e ativam o sininho. Tamo junto. Ah, outra coisa. Não é o último vídeo com a Mirela, não. Amanhã ela vai gravar um clipe com a Laís e eu vou estar lá nos bastidores filmando tudo. Porque vocês vão ver o clipe bonitinho, mas... Como será que é os bastidores? Será que é uma coisa da correria? Toda correria e todas as besteiras que vocês fizerem. Então tem que começar a cena acordando ela. Ah, começa dali? Tudo que eles cortam e der errado, eu vou colocar aqui. Beleza? É isso. É nóis, Fabiã. Temos que chegar no próximo vídeo que vai começar a ser gravado amanhã. É isso. Tchau! Aguentem os podres que vem.